Hoje estou fazendo uma deliciosa chimia de abóbora para aproveitar uma abóbora que eu tinha na geladeira já congelada. Aqui eu tenho cerca de um quilo de abóbora cozida, escorri, agora vou colocar alguns cravinhos da Índia só para dar um gosto. É bem pouco mesmo, 5 colheres de açúcar mascavo. Eu gosto não muito doce, se quiser mais doce acrescenta outra quantia de açúcar. Se quiser outro tipo de açúcar também, o demerara ou o cristal, ficaria muito bom. E agora vamos para o fogo para apurar, para ela cozinhar esse açúcar na abóbora e formar a chimia. O mexer é o ideal aqui, não deixar ela grudando no fundo. Mexer de vez em quando para incorporar todos esses ingredientes e ela secar essa água que ainda tem. Ao mexer se percebe que tem água ainda, deixa ela apurando mais tempo. Ela não pode ter água porque senão ela estraga se for congelada. Nesse momento aqui também daria para colocar coco ralado. Tem quem goste de coco junto com a abóbora, mas outros não. Então eu prefiro não colocar. Mexendo de vez em quando para não grudar nem na lateral e nem no fundo. E aí E aí E aí Vamos lá. O ponto dela é quando não está mais soltando água e está começando a pegar no fundo. Eu gosto nesse ponto aqui. O cheirinho do cravo. Hum! Agora é transferir por um pote, de preferência de vidro. Pode ser congelado também, depois de frio. E ela dura cerca de três meses no freezer. E na geladeira pode ser também deixado para comer a colheradas ou para passar no pão. E olha o quanto rendeu a minha chimia. Ainda está quentinha, mas é muito gostosa para comer de colherada. Hum! Uma delícia! Eu gosto dela assim, nesse gostinho, com o cravo e pouco açúcar. Pode pôr mais açúcar se quiser. Pode deixar até sem açúcar. Colocando o coco junto, pega o doce do coco. Aí são variações que dá para se fazer com uma abóbora. E é super saudável, econômica e qualquer um tem em casa. É fácil o acesso também. Nossa receita para hoje, então, é uma chimia de abóbora com cravo. Bom apetite!